Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia, para quem é de bom dia, você está, não está no canal do Mago no YouTube não, você está aqui na página do Mago no Facebook, você curtiu a página do Mago no Facebook e começou a fazer parte dessa legião de seguidores que acompanham o nosso canal que tem aí no YouTube quase 200 mil inscritos, nós temos também essa página aqui no Facebook que é a página do canal do Mago, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas tiram dúvidas, onde as pessoas se ajudam mutuamente, onde as pessoas dão um jeito de se encontrar e de se conhecer, então boa noite para você que está entrando aí agora, boa noite para você que recomenda o nosso canal, recomenda a nossa página, recomenda o nosso trabalho para outras pessoas, tá? Eu senti por parte dos mentores espirituais de nossa casa, de nós estarmos tirando três cartas do Tarot Cigano para orientar uma pessoa em especial. Vai ficar aqui esta postagem que é sobre o Tarot Cigano, não é Baralho Cigano, por favor, não confundir Baralho Cigano com Tarot Cigano. Então o Tarot Cigano, ele possui um método um pouco diferente, embora ele tenha 36 cartas, existe um sistema diferente de manipulação, tá? Onde nós manipulamos as cartas, distribuímos as cartas de forma diferente, os cortes também e a distribuição das cartas, são opostas, são diferentes do Tarot, do Baralho Cigano, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer uma mensagem sobre o que o Tarot está querendo dizer para você nessa noite e quem sabe aí você não tem uma resposta para aquilo que está acontecendo com você, tá? Se você quiser uma consulta particular comigo, você pode escrever para magoanael.hotmail.com Olha aí, olha que e-mail fácil magoanael.hotmail.com É tudo junto, magoanael.hotmail.com Liga e pergunte como que você vai querer a sua consulta. Nós fazemos a consulta via WhatsApp, nós fazemos a consulta via telefone, fazemos a consulta via Facecam, via câmera também, tudo isso nós damos um jeito aqui para te atender melhor, tá bom? Vamos esperar o pessoal ir chegando, várias pessoas chegando, seja muito bem-vindo, boa noite a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, vocês aí que acompanham o nosso trabalho, muito obrigado. Então estamos fazendo essa live aqui na página do canal do mago aqui, é a página no Facebook, isso aqui não está indo ao ar nem no YouTube, pessoal, é só para vocês, tá bom? Então assim, se você está sintonizado no YouTube, aí você não está acompanhando as nossas mensagens que estamos trazendo aqui do grupo de Goetia de Salomão, Goetia de Salomão e outros grupos que nós temos e participamos, você não pode estar perdendo aí, tá ok? Eu quero dar um conselho para as pessoas que estão passando por problemas nessa noite. Não existe coincidência, existe sim uma autorização dos ancestrais, dos mentores, dos guardiões, para que você tenha acesso às informações que são importantes para que você passe por essa luta que você está enfrentando com sabedoria de cabeça erguida, pois ela breve irá passar. Então eu estou aqui, simplesmente para te orientar, o mago é aquele Hermes que ficava na encruzilhada grega mostrando os caminhos que as pessoas deviam seguir, ok? Então vamos lá, daqui a pouquinho eu vou ler de uma forma genérica e vai servir para todos vocês com certeza, ok? Com certeza, fiz um embaralamento das cartas e eu tenho aqui os três montes colocados aqui na nossa frente. Então vamos, 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 que vamos, que vamos, que vamos, descobrir o que o Taro quer falar conosco nessa noite, tá? Vou aqui tirar a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, a terceira carta. São três cartas, vou mostrar para você, olha aqui, uma carta, duas cartas e a terceira carta. Olha aqui que carta, carta do rato, hein? Complicado, vamos lá. Primeiramente, a carta dos ventos, ela aponta que você, você, você que está falando aí comigo aí do outro lado, está conversando na tela do seu celular, falando, é verdade, mago, olha, eu estou precisando de uma mensagem mesmo, estou precisando de uma palavra aqui, estou precisando de uma orientação, olha, para você mesmo, tá? Você aí que está do outro lado dessa telinha, separado pela internet, existe na tua cabeça, na tua mente, uma situação tão tumultuosa, que ela é muito parecida com uma ventaninha. Ela é comparada aos ventos, os ventos que trazem confusão na sua mente. Então, se fôssemos descrever como que anda a tua memória, como que anda a tua cabeça, como que anda os teus pensamentos, nesse exato momento, nós veríamos que eles estão como uma tempestade. Dentro da tua cabeça está uma tempestade, sabe por quê? Você não sabe que caminho você vai seguir, você não sabe que decisão você vai tomar, você não sabe o que fazer, o que agir, como agir, de que forma fazer, você está em dúvida, até em relação a trabalho, você está em dúvida em relação a amores, você está em dúvida aí com quem você fica ou com quem você não fica. Existe dúvida no teu coração, tem dúvida no seu coração também, acerca de decisões, mudo de cidade, não mudo de cidade, mudo de país, não mudo de país, mudo de trabalho, não mudo de trabalho, peço as contas desse trabalho, separo, largo, peço a separação. Olha, a sua cabeça se encontra assim, é uma ventania tumultuada, eu não gostaria de estar no seu lugar, tá bom? A carta das soluções, ela diz assim, que você já tem as respostas na mão, você tem as respostas nas suas mãos, mas você não quer encarar, tá? Você fica empurrando as coisas para amanhã, sabe aquele famoso ditado popular, empurrando com a barriga? Você fica empurrando com a barriga os teus problemas, você fica falando assim, amanhã eu resolvo, amanhã eu separo, amanhã eu peço as contas desse emprego, amanhã eu vou procurar outro serviço, amanhã eu falo para o meu esposo que eu não gosto mais dele, amanhã eu peço as contas, é sempre para amanhã, você está igual o curião, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Você está protelando as coisas para o dia de amanhã, e isso está atrapalhando muito a tua vida, muito a tua vida, está paralisando a tua vida. Quer aumentar as tuas contas? Fique protelando elas. Amanhã eu pago, amanhã eu pago, amanhã eu pago, na hora que você acordar, você vai ver o quanto você deve. Então nunca protele, não fique protelando os seus problemas para o dia de amanhã, para o dia de amanhã. Não, resolva agora. Tem um problema, surgiu, vem cá. Vamos resolver já. Não deixa nada para amanhã. Se você não tem tempo agora, amanhã você também não terá. Entendeu? Então você está nesse período de dúvida, a tua cabeça está uma ventania só de turbulência, você está muito indeciso, muito indecisa, mas um pouco é culpa sua, porque você foi procrastinando, você foi deixando as coisas para depois, você foi deixando para resolver num segundo plano, num segundo dia, num segundo propósito, e as coisas não são assim. As coisas não são resolvidas assim. Então as coisas, os problemas surgem para serem resolvidos, viu? A terceira carta, a carta do rato, olha aqui, gente, isso é muito sério. Vou até colocar essa carta aqui. Você tem que tomar cuidado para que você não seja sugado energeticamente até um ponto onde você não suporte mais. Você está sendo sugado, sugada, desgastado, desgastado. Existe um desgaste muito grande na tua vida. Está havendo um desgaste, uma situação que está gerando um desgaste que é acima das tuas forças. Um desgaste acima da tua espiritualidade. Um desgaste acima da tua fé. Um desgaste acima daquilo que você acredita. A carta do rato, ela nos diz que a cada dia o rato vem e ele pega um pedacinho do queijo. Quando você menos perceber, ele comeu o queijo inteiro. E ele levou toda a sua energia embora. Então hoje é um desgaste com o filho, amanhã é um desgaste com o marido, depois é um desgaste no trabalho, depois é um desgaste com a família. Isso tudo vão gerando desgastes em você e você vai se sentindo vampirizada. Vampirizado. Você vai se sentindo fraco. Fraco espiritualmente. E fica realmente fraco. E o que é pior, você não fica só fraco. Você fica vulnerável. Quando uma pessoa fica fraca espiritualmente, o seu campo de força, que é o ovo áurico, ele fica também vulnerável. E aí, esses ratos, que são esses obsessores, essas entidades demoníacas, essas entidades rasteiras, essas entidades obsessoras, essas entidades que são verdadeiras quiumbas no plano astral, elas se aproveitam e começam a atrapalhar a tua vida. Aí você começa a ter problema no casamento, problema na vida financeira, problema com os familiares, problema no trabalho, problema em todas as áreas da tua vida. Então não deixe que isso aconteça. Então, pessoal, 2019 é ano de cuidar da espiritualidade. É ano de se revestir. É ano de não deixar-se ser desgastados pelos vampiros espirituais que estão sugando, se alimentando e se fortificando da tua energia. Cada vez que você vai na casa de um inimigo e você volta de lá fraca, porque ele esgotou a sua energia, ele ficou mais forte. Cada dia que você acorda, vampirizado, sem vontade de trabalhar, alguém ficou mais forte no plano astral porque sugou a sua energia e por isso está forte para poder te resistir. Então é hora de mudar esse jogo. É hora de você começar a se fortalecer, você procurar a espiritualidade, você procurar ajuda espiritual e deixar com que estes seres espirituais trevosos sejam confundidos. Sejam confundidos. Há um termo do Antigo Testamento para o judeu que quando Adonai age, os seus inimigos ficam totalmente confusos. Um começa a bater a cabeça no outro, um vai batendo a cabeça no outro, porque eles não sabem por onde eles vão fugir. Então quando você tem a ajuda de um Deus maior, quando você tem a ajuda de um Criador maior, quando você tem a ajuda de uma entidade maior, os seus inimigos são desbaratados, e são esparramados, são espalhados, são lançados para longe de você. Então é hora de procurar ajuda espiritual. Não fica pensando assim, ah, vai melhorar, amanhã melhora, semana que vem melhora, mês que vem melhora. Quanto tempo que você está pensando e falando isso e as coisas só estão piorando para você? Quanto tempo que você está falando isso? Quanto tempo que você está dizendo isso e as coisas só pioram? Ficam cada vez mais difíceis. É sua opção. Ah, mas um fulano de tal disse que eu não preciso procurar ajuda. Mas espera aí, esse fulano te ajudou? As coisas melhoraram? Então por que você ouviu ele? Sendo que o que ele falou não surtiu efeito na tua vida. Mais importa o que o outro fala ou o que você está passando, o que você está vivendo. Você está vivendo no inferno. teu estado de inferno. Então é hora de procurar um alívio, uma solução, um socorro daquele que habita na montanha, que é mais alta do que nós. Tá bom? Então assim, procure se apegar com a espiritualidade, porque tem muito espírito obsessor aí rondando você, tua casa, teu casamento, teu emprego, tua família, tua filha, teu filho, estão tentando destruir tua família. Então você compete lutar por aquilo que é seu. Lute por aquilo que é seu. Tá bom? Então assim, levanta a cabeça, acredita em Deus, põe ele como fortaleza da tua vida, busca ajuda espiritual através de passes, procura através de passes de luz, você vai ver como é que a tua vida vai melhorar e bastante. Faça orações também, as orações ajudam muito, os incensos podem mudar a atmosfera de uma casa, de um ambiente, os cristais, tudo isso ajuda muito. Tá ok? Se você quiser falar comigo, escreva para magoanael arroba hotmail ponto com Tá ok? Eu vou ficando por aqui, mandando um beijo no coração de cada um de vocês e pedindo para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você tiver. Tá ok? Se você não é inscrito no canal do Mago no YouTube, vá lá, se inscreva, canal do Mago. Nós temos uma comunidade aqui também no Facebook que se chama Goletea de Salomão. Vai lá, se inscreva, é nossa comunidade e juntos vamos trilhar esse caminho da senda iniciáticas. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tudo de bom! Entrem no nosso site, adquira os nossos cursos, adquira o anel, adquira um pantáculo, adquira o que você desejar ali e tenha certeza que tudo vai ser enviado com muita responsabilidade e com muito carinho para você. Tá ok? Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e faça parte dessa família que só cresce dentro do YouTube. São 5 mil pessoas por mês se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, um grande abraço, fiquem na paz, que a luz brilhe sobre vocês e até o próximo vídeo. Tudo de bom! Um abraço! Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A Vida com Magia Aqui é o canal do Mago Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Bandistas e espíritas Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Evangelicos Católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Ateus e Agnósticos Todos são bem-vindos Obrigado.